Onde será que o coelhinho deixou, hein? Vai procurar! Onde será que está? Vai junto com o Cacá! Onde será que tem mais? Ó, ó, ó! Será que está aqui, ó? Será? Olha lá, Cacá! Vem atrás da almofada! Será que ele não está escondido? Ixi, tá lá, Richard! Corre! Mas eu tenho outro! Meu Deus! Será que tem mais? Ó, Richard! Calel! Que legal! Cacá! Olha pra mãe! Cacá! Aqui, ó! Richard! Que legal! Cacá! Calel vai ligeira lá! Cacá! Cacá! Gente, quanta coisa! Faz assim com os ovinhos! Feliz Páscoa! Vá! O que foi? Vejá! Tchau! Vá!